Fala aí galera do YouTube, então aqui é o Newton, pra quem acompanha o canal, vocês sabem que eu gosto bastante de trap, e vocês sabem que eu gosto bastante de sidoka, tipo, então se eu gosto bastante de sidoka, ele lançou essa música essa semana, e essa semana não, hoje né, ele lançou a música tem 12 horas, ele lançou essa madrugada, infelizmente eu tava dormindo, não ouvi na hora, e eu vou fazer esse reactzão aqui, vamos ver né, como é que vai ser isso, como é que, né, porque sidoka é muito foda, sidoka sai muito foda, Deus, você é muito foda, se você tiver vendo esse vídeo, sabe que você é muito foda, que eu sou um fãzão seu, e que se você tiver um tempo pra jogar alguma coisa comigo em live, eu vou ficar muito feliz, mas eu acho que esse pedido não vai ser atendido, né, hashtag sidoka me nota, enfim galera, vamos lá, vamos dar o play, se vocês quiserem, deixa o like já, né, se inscreve no canal, caso vocês queiram acompanhar outros reacts de outros trap e qualquer música assim, vocês podem me recomendar, inclusive no Instagram, lá no Discord que tá aí no canal, lá na descrição do vídeo, bora dar o play, que eu tô, que eu tô ansioso, bora dar o play, que eu quero ver como é que ficou, eu tô gostando muito dos clips de ultimamente, tipo, tá numa pegada muito brava, e esse, esse, eu acho que vai ser um beatzinho mais calminho, saca, mas os beats de ultimamente, que tá sendo calminho, tá sendo muito foda também, Yeah Você nem vestiu minha love, que eu sou a clean, não preocupa com despesa, yeah Você nem vestiu minha love, que eu sou a clean, não preocupa com despesa, yeah Você nem vestiu minha love, que eu sou a clean, não preocupa com despesa, yeah Você nem vestiu minha love, que eu sou a clean, não preocupa com despesa, yeah eu vou levar no nível ela velha watch me no kit, ela fala francês isso é um toque que eu não voto pra vocês porque é um toque que eu não voto pra vocês e você lembra de tudo ela é louca de tudo pra loucura eu tenho o mundo yeah me equivoquei cê não era nada que eu pensei nada que eu pensei me equivoquei Mal ganhei tudo e já gastei do que eu peguei do último mês, eu tô falando, equivoquei Os gringos de olho e nós que eu sei, já me notaram mais de vez, eu tô falando, equivoquei Não deu pra ver porque eu cortei, agora é uma de cada vez, eu tô de evoca, equivoquei Gostei, achei cirúrgico, o beat foi um beat mais calmo, o Sidoka normalmente tá passando uma visão, tipo, dessas revoltadas, dessas revoltadas não, porque o track de mais velho é meio revoltado, não entendeu? Mas tipo, de superação esses bagulhos, saca? E ele, eu não sei, Sidoka, Sidoka, você criou a música, você vai saber falar isso mais que eu, obviamente. Então, mas assim, cara, tá muito foda, eu vou pausar, vou pausar, Sidoka, tá muito foda, tá muito foda, de verdade. E ó, a melhor parte que eu achei da música foi essa aqui, cara, cadê, cadê o espelho, cadê o espelho? Aqui, foi aqui, ó, ó. Nossa, eu falei, bicho de minha louva e quer usar o clima, porra, não, ficou muito foda, esse bloco ficou muito foda, ficou tipo assim... Tipo Batman, tá ligado? Ficou tipo Batman. Enfim, cara, é... Eu gostei bastante da música, eu tô gostando... Acho que essa música vai entrar para os meus favoritos, inclusive eu vou ouvir ela algumas vezes hoje. É... Quadro importante e me equivoquei, estão sendo as três músicas que eu mais tô gostando do Sidoka. Tipo, muito foda mesmo, tô curtindo do estilo que ele tá pondo ultimamente nas... Tipo assim, o estilo dele, é dele, é único e é meio que aplicado em todas as músicas, né? Mas, tipo, ele tá com a visãozinha mais... Eu não sei, eu não sei falar, Sidoka, não sei falar não, Sidoka, mas eu vou falar pra você que tá foda, tá muito foda, continua assim, tá? Continua assim porque eu achei foda, foda pra caralho. Enfim, é... Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, é um reactzão padrão, se vocês quiserem ver mais vídeos de react e tal, digita aí nos comentários, se inscreve por aqui também, por esse vídeo, que eu vou ficar sabendo que, ah, esse vídeo atraiu mais gente, então aí eu vou falar, ah, vou fazer mais vídeos de react, de trapzão, né? Porque quem não gosta de trap hoje em dia? Pelo amor de Deus! Enfim, galera, muito obrigado por assistir até aqui, deixem o like, por favor, vai me ajudar tanto que vocês não têm ideia, ideia! Papai ama vocês, entrem no Discord pra conversar e jogar com a gente, é nóis, falou, fui! Pera, pera, não fui, não, não fui, não. Pra perceber quando eles choram, yeah, pra perceber quando eles olham, desculpa por tudo evitado, tava pensando em você antes, pensando em mim, só que eu louco percebi que não era facinho, cê nem bicho melo, vi que eu só clean, não preocupo com o espírito, não, pelo amor de Deus, salão, galera, fica com Deus! Tchau! 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 Tchau!